Em Arassatuba, a presença de flanelinhas em vários pontos da cidade tem deixado muita gente insatisfeita, viu? A prefeitura acredita que existam pelo menos 60 pessoas pedindo dinheiro para olhar carros, principalmente ali na região central. Conversando com motoristas, não é difícil encontrar quem fique com medo das abordagens. Nas ruas de Arassatuba, não é difícil encontrar cenas como esta. Os chamados flanelinhas que se oferecem para tomar conta de veículos estacionados em troca de dinheiro estão por toda parte. Motivo de insegurança para muitos condutores. Costumam, na verdade, fechar o vidro em virtude de insegurança mesmo. Eu tenho medo também porque às vezes você vai lá ajudar com eles com boa fé ajudando eles e de repente eles te roubam. Você costuma dar dinheiro para a flanelinha? Sim, porque a gente é obrigado a dar porque senão pode ser riscado o carro, a hora que você voltar está depredado. Então, somos obrigados a fazer isso, né? Eu acho uma semvergonhice porque a gente paga um monte de imposto, eles não cuidam do carro da gente. Você entendeu? É zona azul que a gente tem que pagar. Às vezes você está atrás de um lugar para poder comprar zona azul, ele está exigindo dinheiro de você, este ameaça. Eu detesto o flanelinho porque eu acho que eles têm que trabalhar. Esta empresária conta que já teve o carro riscado ao se negar a dar dinheiro para um flanelinha. Eu falo assim, ah, eu não tenho. E ele vê que eu estou com a carteira, com o celular e a hora que eu volto o carro está riscado. Com certeza foi por causa que eu não dei o dinheiro. Fabrício atua como flanelinha neste ponto de grande movimentação de comércio em Araçatuba e diz que não intimida ninguém, só paga quem quer. E a arrecadação chega a ser bastante alta. Você consegue tirar uma boa renda? Ah, tiro bem, sim. Tiro bem. No dia de servente aqui eu tiro, metade do dia eu tiro de servente aqui já. Vai tirar o quê? Uns 80 reais? Dá. Por dia dá. Dá tranquilo. Que horário que você fica aqui? Das nove às três, eu já tiro isso já. O último levantamento, realizado em Araçatuba há cinco anos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, apontou a existência de quase 60 flanelinhas na cidade, com faixa etária entre 18 e 70 anos. Mas essa quantidade pode ter crescido ao longo desse período. Segundo a Secretária Municipal de Assistência Social, a maioria dos flanelinhas encontrados na época não teve interesse em abandonar a atividade para se recolocar no mercado de trabalho. Eles têm, então, idade já para mercado de trabalho, talvez não tenha qualificação. Foi perguntado se tinha interesse em mudar de situação, de fazer algum curso, de ter a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, mas eles não aceitaram, disse que preferem fazer essa atividade. Ainda de acordo com a secretária, é difícil impedir a ação dos flanelinhas e de pessoas que pedem dinheiro na rua, já que é preciso respeitar o direito de ir e vir previsto na Constituição. A proibição, ela vai de encontro com a questão da Constituição, que é o direito de ir e vir. O que nós podemos fazer, trazer como proposta de um dos projetos dentro da secretaria ou em contrapartida com outras secretarias, é a preparação dessas pessoas para o mercado de trabalho. Tendo o maior número de trabalho no município, a gente tem a possibilidade de minimizar isso. Olha, a Polícia Militar orienta para que a pessoa não dê dinheiro para flanelinhas que ficam nas ruas. Caso se sinta intimidada, a orientação é acionar a PM pelo número 190.